Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui quem está falando é o picotor Leandro Petri. Sejam todos bem-vindos ao canal. Abelhudos, no vídeo de hoje, estamos com essa caixa misteriosa aqui. Chegou para mim. O que será, hein? É do nosso parceiro lá de Videira, Santa Catarina, o Gustavo, lá da empresa Videmac. Ele é fabricante de produtos apícola, tá? Se você quiser centrífuga, manual, centrífuga elétrica, derretedor de cera, decantador, tudo inox, ele tem lá para te atender. Preço bom, produto de qualidade, top de linha, hein? Olha aqui, ó. E hoje nós vamos fazer a prova do derretedor de cera. Olha que top, hein? Tudo inox, hein? Esse aqui é o derretedor de cera a vapor. Agora eu vou tirar ele aqui da caixa e mostrar para vocês. Aí, abelhudos, esse aqui é o derretedor de cera a vapor. Olha que top, hein? Olha que acabamento, cara. Olha a alcinha aqui, ó. Bem feitinha, ó. Aqui também, ó. Não tem rebarba, então não tem perigo de cortar. Vou passar o dedo, ó. Ele não tem rebarba. Ele não tem presilha, nada, porque isso aqui é a vapor. Não pode ter, né? Senão vira uma panela de pressão, né? Olha lá, derretedor de cera. O funcionamento dele é muito básico, né? Só que é um básico que agiliza muito o serviço. Que nem eu, eu não derretia cera a vapor. Eu derreti aquelas na água, né? Depois passava na peneira. E esse processo eu tinha que fazer três vezes até ela ficar bem limpa. Agora, com o derretedor de cera, você coloca o quadrinho aqui dentro, né? Aí aqui, ó. Esse caninho aqui, ó. Você vai encher de água aqui pra baixo, ó. Ela tem um reservatório de água. Ela vai ficar cheia de água, né? Aí você vai colocar fogo embaixo dela. Ela vai aquecer. Vai gerar o vapor aqui, ó. E vai vir por esse cano que sai aqui dentro. Olha lá. E aí, a hora que derreter a cera, ela vai sair aqui, ó. No fundo, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. Que ela vai sair aqui, ó. A cera sai aqui. Então você põe uma peneirinha aqui com uma vasilha. E ela já sai limpinha, né? Olha que top, ó. Acabamento muito bom, ó. Pode passar a mão sem medo, ó. Não corta. Tudo é de inox. Olha que show. E a gente vai fazer o teste desse derretedor de cera aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Eu tenho um quadrinho aqui, ó. Que eu tirei agora do enxame, ó. Quadrinho de ninho. Ainda dá pra aproveitar ele, mas tá meio escuro. A gente vai colocar aqui, ó. Olha lá. Ele cabe vinte e quadrinho. Tá? Então, eu vou fazer o derretimento aí e mostrar pra vocês o passo a passo aí. Aí, abelhudos. Já fizemos a basinha aqui, ó. Colocamos a madeira aqui. Já acendemos o fogo, ó. Agora é só trazer o derretedor de cera pra cá. Separei umas madeiras aqui secas. Porque aqui não falta madeira, né? Olha lá. Ali tem mais umas madeiras que eu separei. E agora vamos trazer aqui o derretedor. Acabando de completar a água aqui embaixo. Pra ir pro fogo. Tô nessa precariedade aqui. Porque tamo no sítio e eu tô sem mangueira. O correto é encher com mangueira. Que vai mais rápido, né? Já passei um... Peguei uma esponja com detergente. Passei embaixo dele e nas laterais. Pra quê? Pra que quando sair do fogo. A gente fazer a limpeza dele. Saia com mais facilidade o... O preto que fica da fumaça, né? Ó, já tá quase cheio. Aqui tá o derretedor de cera, ó. Já coloquei os quadrinhos tudo aqui dentro, ó. E agora vamos fazer o fechamento aqui, ó. E deixar. E deixar. Tamo aqui, abelhudo. Finalizando já. Tá quase no fim aí, ó. Ó o derretedor. Ó lá a cera, ó. E eu nem coloquei a peneirinha, hein. Já saiu praticamente limpa a cera, ó. Né? Olha que show. Ainda tá continuando pingando. Assim que terminar. A gente abre aqui. E mostra pra vocês como ficou os quadrinhos. Né? Eu coloquei, acho que 15 quadrinhos de ninho. Que eu fiz uma revisão. Andei trocando os quadrinhos. Colocando uma cera violada nova, né? E coloquei mais uns de melgueira. E coloquei uns favos que tava quebrado. Que quando a gente centrifuga, às vezes acaba quebrando. Coloquei no fundo do derretedor de cera, ó. Ó lá. E agora a cera tá toda ali, já. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. Olha os quadros. Vou tirar os quadros pra vocês verem como que fica. Tá quente ainda que tá saindo vapor ali. Olha lá. O quadro sai limpinho. Tá? Vou pôr aqui, ó. Pra vocês verem. Se o quadro ainda não estiver bem limpo. Que ainda não tá pronto. Ó. Ó como sai os quadros. Todos eles limpos, ó. Tá lá. Lá no fundo. Consegue ver, ó. Ainda tem favo. Tem o resto de cera ainda que tá terminando. E o vapor sai aqui, ó. Ó o vapor saindo. Show, hein? Top, hein? E é isso aí, Abelhudos. É, Abelhudos. Agora já finalizado o processo. Derretimento de cera. Ó como ficou os quadrinhos. Tudo limpinho. Esse aqui é um esquadrinho. Os últimos que eu derreti. Ó. Estão tudo limpinho, ó. Olha que show. De melgueira, de ninho. Fiz o derretimento. Aqui a cera, ó. Que deu. Eu não usei peneira. Por isso que tem um... Um restinho aqui. Mas se usar a peneira, ficava limpinha mesmo. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Como que ficou a cera. Deu até bastante cera, ó. Olha lá. Aqui é o fundo da cera. E aqui é ela. Ó que top. Bastante cera deu. Eu derreti várias vezes. Vários quadrinhos que tinha. Deu bastante. Ó aqui, ó. E aqui é o derretedor. Ó como ele ficou. Final do processo. Não ficou nenhuma serinha no fundo, nada. Derreteu tudo. O restinho de favo que não tinha cera, eu joguei. Beleza, Abelhudos? Abelhudos, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra nós. Um comentário aqui embaixo que nos ajuda muito no canal. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho e... Tudo de bom pra vocês! Tchau, 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 tchau.